Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o presidente da República de Belarus, em Ufá, na Rússia. Ela também participou de uma reunião com o Conselho Empresarial do BRICS e teve um encontro privado com chefes de Estado e governo do BRICS. Depois, ela participou de um almoço de trabalho com chefes de Estado e de governo. A presidenta também fez um discurso na sessão plenária dos chefes de Estado e, nesse momento, participa da assinatura de atos. O BRICS, ao articular países com inegável peso político, econômico e cultural, atua como força positiva na consolidação de uma ordem internacional, multipolar, que deve ser mais justa, equilibrada e eficaz. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica internacional, os BRICS deram em fortaleza, no ano passado, o grande passo de criar o novo banco de desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Nesta cúpula, muito bem organizada pela Rússia, e aí cumprimento o presidente Putin pela qualidade da cúpula, temos a satisfação de constatar que os acordos constitutivos foram ratificados e as novas instituições estão prontas para funcionar. Congratulo-me com o presidente do novo banco de desenvolvimento, o senhor Camar, e seus quatro vice-presidentes, entre eles o do Brasil, Paulo Nogueira Batista, por suas nomeações. Podem contar com o nosso firme suporte e apoio. Estou certa de que a alta qualidade dessa equipe assegurará o pleno êxito do banco. Sob a orientação estratégica do Conselho de Governadores e a supervisão do Conselho de Diretores, o presidente Camar e seus vice-presidentes terão importantes desafios pela frente. Afinal, as necessidades de nossos países e de outras economias emergentes e países em desenvolvimento na área da infraestrutura e do desenvolvimento em geral são objetivos do banco e se apresentam como bastante desafiadores. Os números compilados por organismos internacionais são gigantescos. O mais comumente citado, o da necessidade de investimentos em infraestrutura, montam a mais de um trilhão de dólares por ano até 2020. O novo banco de desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. É algo extremamente importante, porque trata-se de uma realização concreta que é a primeira no âmbito regional e no âmbito intra-países que ganhou corpo e realidade. Assinalo também a importância de avançar rapidamente na instalação do primeiro centro regional na África do Sul. Considero, finalmente, que é importante que o banco saiba conciliar as urgências do desenvolvimento com a sustentabilidade de seus projetos. Queremos um novo banco para um novo e melhor desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Constato com satisfação de que os trabalhos preparatórios, inclusive a assinatura dois dias atrás do acordo operacional entre os bancos centrais, permitirão ao arranjo estar plenamente operacional quando de sua entrada em vigor no próximo dia 30 de julho. Ainda estão previstos encontros bilaterais com a África do Sul, China e Índia. A presidenta também deve participar da fotografia oficial do BRICS. Estão previstos ainda uma outra reunião com chefes de Estado e de governo do BRICS e um jantar oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. A presidenta Dilma Rousseff também vai cumprir a agenda na Itália. Ela viaja amanhã para Roma. A repórter Priscila Machado está lá e vai contar um pouco mais sobre essa visita. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para você aí no Brasil, Carol. Bom dia para você e boa tarde aqui para a gente, né? Após participar da cúpula dos BRICS, na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar aqui em Roma, na Itália, com o presidente Sérgio Matarella e também com o primeiro-ministro do país, Mateu Renzi. Hoje à tarde, o Palácio do Itamaraty vai dar uma coletiva de imprensa com todas as informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui na Itália. Além da capital italiana, ela também vai para Milão, onde vai conhecer o estande brasileiro na Expo Milão. É uma feira que reúne 150 países que participam dessa moça que tem o tema Nutrir Planeta, Energia para a Vida. O Brasil participa da exposição com o objetivo de divulgar o país como um fornecedor de produtos e também como um destino de investimentos internacionais. De Roma, na Itália, Priscila Machado. Voltamos com você, Carolina. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, vai estar daqui a pouco em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde ele vai visitar as instalações do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Carolina Becker, direto do Planalto.